Conforme estava prometido, o astrólogo Paulo Cardoso está de volta aqui junto a mim para revelar mais previsões. Vamos aos signos que se seguem. Vamos, em primeiro lugar, ao leão, que é signo do Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, da cantora Madonna e do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Três personalidades completamente distintas. O que é que elas podem esperar? Elas e todos os leões para o ano? É assim, o leão é um signo forte. É um signo criativo, que gosta de marcar a sua presença. Mas este ano de 2013 vai ter um ano bom, mas instável. Ou seja, como é que eu posso dizer isto? Ou seja, têm que cuidar da juba porque ela vai apanhar, de vez em quando, umas ventanias. Portanto, elas têm que se adaptar ao inesperado. Portanto, os leões têm que... Se calhar é verdade para aqueles que falou, exceto para a Madonna, mas de qualquer forma... Ou seja, os ventos nem sempre são defeição. Portanto, têm que ter o quê? Olha, têm que aprender com os gêmeos. Versatilidade, adaptação, criatividade, para poderem aguentar os desafios de 2013. No entanto, eles têm alma, têm coração, têm empenho. Portanto, isto são as características que eles vão ter. Como há bocado dizíamos, que no fundo, partilhar com os outros. Então, quer dizer, vai ser um ano instável para estas pessoas? Bom, mas instável. Ou seja, não podem esperar que... Ah, isto agora vai ser tudo bom. Não. Eles têm que lutar ponto a ponto para ir, no fundo, ter controle sobre todos os acontecimentos de 2013. Ah, e ter controle sobre os acontecimentos é mesmo o que precisa ao Primeiro-Ministro, não é? Olha, querem saber o dia de aniversário do Primeiro-Ministro aqui no livro. Que há previsões para todos os dias do ano, para todos os signos. Mas, por exemplo, ao dia de aniversário de Pedro Passos Coelho, diz assim... Se analisar o seu estado de espírito neste período, verá que sente uma leve mania da perseguição. Eu acho que não é só para aquele dia. Bom... Lembre-se de que é um estado psíquico passageiro. Nós esperávamos é que, além do estado psíquico, muitas outras coisas fossem passageiras, não é? Porque, realmente, o ano não vai ser fácil, nem para Pedro Passos Coelho, nem para todos nós, não é? Mas, sobretudo, para os signos do leão, há alguma recomendação queira fazer em particular, Paulo? Não, eles são apaixonados. Portanto, eles vão poder usar e abusar da sua capacidade de paixão. Eles não vão poder é sentir-se seguros no trono que ocupam. Não, sempre, até porque depois eles são logo eleições mais próximas, não se podem sentir muito seguros. É instável. Portanto, é um ano forte, positivo, empreendedor, mas instável. Um ano exigente para os leões não contarem com as coisas garantidas. Com a sombra da bananeira, ou seja, dizer, agora está de safo. Não está, não está. Tem que pular, não é? É verdade. Ora, vamos agora às previsões para as pessoas que são virgem, do signo virgem, como é o caso, por exemplo, não sei se sabem, do ator brasileiro Tony Ramos, da princesa Letícia de Espanha, e do ator Sean Connery, um dos primeiros 007. Vamos lá, então, estas são três individualidades, mas com certeza que há muita gente do signo virgem à espera das suas previsões. E que vão ser beneficiados. Atenção, virgens, há muitos anos que, vamos lá, que as previsões globais para os signos não eram tão positivas para o virgem, o que é ótimo, porque são gente trabalhadora, lutadora, nem sempre querem brilhar, portanto, gostam mais de sentir que fizeram a sua missão, gostam de ser úteis, gostam de ajudar os outros e são ótimos organizadores. Pois bem, é justamente esta capacidade de organização, de método, alguma humildade que eles vão poder ajudar a passar aos outros. Ou seja, os virgens gostam de trabalhar, mas gostam de deixar o trabalho bem feito e a bancada limpa. Ou seja, depois gostam de limpar e arrumar as coisas para poderem rentabilizar melhor. Portanto, o ano de 2013 vai ser ótimo para isso. Eles vão ter que trabalhar no duro, eles gostam, eles gostam, e, portanto, vão ajudar os outros a rentabilizar, a melhorar, a tirar uma maior eficiência e rentabilidade das suas próprias funções. Portanto, é muito positivo. O capítulo do amor interessa a muita gente. O Paulo também, este ano, fez uma publicação relativa... Às combinações amorosas e às características de cada um dos signos. Quer que eu fale no signo de virgem e amor? Calhar eles querem, não é? Quem são os virgens aqui presentes? Ora, estão ali alguns interessados, uns cinco que eu já contei na nossa plateia. É assim, os virgens no amor são muito cuidadosos. Eles não se atiram de cabeça. Eles gostam das coisas programadas. Eles gostam de saber com o que é que podem... Eles são signos de terra. E os signos de terra gostam de saber com o que é que podem contar e se aquilo dura, se aquilo funciona. Portanto, não venham. Se querem conquistar um virgem, não lhe falem só naquela coisa do amor e a cabana e que logo se vê, porque os virgens não acreditam nisso. Eles têm que ver que as coisas funcionam, que é um signo prático, ou seja, o amor também tem que ser prático, tem que ser realizável. Portanto, fundamentalmente, se querem apaixonar e envolver um virgem, façam um projeto comum. Olha, vamos fazer isto. Vamos trabalhar naquele projeto. E depois o amor vem atrás. Ou seja, porque se o virgem vê que há um relacionamento e um contacto a nível do fazer, de organização, do método, etc., é a melhor maneira. E outra coisa muito importante para os virgens, os virgens têm a mania da higiene e da limpeza. E da organização. E da organização. Portanto, tudo bem lavadinho, bem perfumado, porque os virgens ficam logo meio... Não gostam de confusões, nem de coisas a trabalhar. Exatamente. Ora, de seguida, Paulo, vamos para a balança. Também pode falar um bocadinho do amor em relação a todos eles. A todos os outros. O signo de personalidades como o homem do futebol, Ricardo Sapinto, a atriz francesa, Brigitte Bardot, e o cantor romântico, Júlio Iglesias. Muitos agora à espera, muitos balançam à espera das suas palavras. É assim. Os balanças têm aqui um capítulo especial este ano. Quando se fazem previsões para os 12 signos, pode-se pecar, porque nem sempre todas as pessoas que nasceram no mesmo signo têm um ano ótimo ou um ano péssimo. E ainda bem que se está a falar de balança neste momento, porque para balança é justamente um ano extraordinariamente importante em que o astrólogo, para fazer um bom trabalho, tem que se dedicar a ver qual é o dia de nascimento. Eu diria, por exemplo, que dentro dos balanças é um ano positivo, mas positivo para alguns. Quero ver um exemplo, Conceição. Então vamos lá ver quem é que está mais beneficiado. Por exemplo, os nascidos entre 8 de outubro e 23 de outubro, que são balanças, vão ter um ano excelente, um ano ótimo. Eu tenho aqui três asteriscos positivos. Portanto, vai ser um ano ótimo. Mas ao lado mesmo, e também pertencendo ao mesmo signo, os que nasceram entre 2 de outubro e 7 de outubro já terão um ano extremamente difícil. Portanto, isto só para alertar as pessoas que não se pode fazer facilmente e levianamente uma previsão para um signo dizer é pá, isto é ótimo para este signo e mal para aquele. Não. Tem que se ver, tem que se descer ao pormenor. Eu sou virgem. Portanto, eu sou muito preocupado com o rigor, com o método. Portanto, eu fiz uma série de cálculos que me levam a dizer isto. Portanto, para os balanças, eles têm que ter mais cuidado e ver o que é que eu escrevo mesmo. Porque depende muito do dia de nascimento. Não posso dizer, portanto, para estes que são mais beneficiados, eles vão ter a vida na mão. Eles são aqui românticos, apaixonados. Gostam de sociabilizar as paixões. Não podem ter relações secretas com balanças. Eles gostam de os apresentar aos amigos, à família. Gostam de casamento. Gostam da sociabilização do amor. E são muito sensíveis àquilo que se lhes diz. Se uma pessoa é um bocadinho mais bruta, mais brusco, a dizer qualquer coisa que não me balança, ele fica logo cheio de medo. Portanto, temos que ir com pezinhos de lã, porque eles também gostam de ir com pezinhos de lã. Portanto, não vão dizer, casas comigo, não. Primeiro, dizem, olha, eu vivo bem, eu tenho estabilidade. E depois, a pouco e pouco, vão enlevando a balança para aquilo que vocês querem atingir. E, portanto, as coisas têm que ir com devagarinho, devagar se vai ao longe. Devagar se vai ao longe. Ora, segue-se o signo escorpião, que é o signo de quem? Imaginam, não estão a imaginar. É uma coisa que nos interessa a todos, porque é o signo do nosso Ministro das Finanças. É o signo de Vítor Gaspar e das atrizes, Joana Santos e Júlia Roberts. Ora, há aqui personalidades distintas. Dá toda a gente à espera de saber como é que vai ser com o Ministro das Finanças. Se ele tem um bom ano e se isso nos atinge ou não. É assim. Eu, por acaso, até simpatizo muito com os escorpiões. Mas eu diria que eles são, assim, um bocadinho difíceis. Eles são duros de roer. Eles têm o tal agulhão. Portanto, quando nós não fazemos as vontades deles, eles tiram-nos o tapete debaixo dos pés. Portanto, isto para os outros que se relacionam com o escorpião. Mas vai ser um ano bom para os escorpiões. Porquê? Porque é um ano de resistência. E os escorpiões são corredores de fundo. Os escorpiões, eles são quase inabaláveis em relação às dificuldades que vão encontrando ao longo da vida. Eles são fortes, resistentes. Muitas vezes eu ouço dizer dos escorpiões o seguinte. Eles vão, têm um problema terrível para resolver, quase que não conseguem dormir, mas no dia seguinte parece que está tudo novo. Ou seja, eles têm uma resistência e uma reabilitação, uma regeneração brutal. Portanto, vamos acreditar que a regeneração dos escorpiões para 2013 atinja os três célebres e famosos de que falou. Portanto, é um ano positivo porque vai apelar, não é fácil, é positivo, mas com muita dureza e com muita resistência. Como eles são ótimos, como se são heróis e muito conhecidos por causa dessa coragem e dessa permanência, penso que vai ser um ano extremamente positivo. Então quer dizer que o ministro Vítor Gaspar vai resistir, não é? Tem essa capacidade. Ele regenera. Nós não sabemos nem se nós resistirmos. Ah, o ministro Vítor Gaspar. Mas mais coisas que quero a partilhar aqui sobre o signo escorpião. Estávamos aqui a falar da tónica dos relacionamentos, do amor, alguma coisa em particular para assinalar para o próximo ano. Ah, não. Para o escorpião? Sim. Bom, os escorpiões, aqui para nós, que ninguém nos ouve, não são signos puramente amorosos no sentido idealista. Eles gostam de ver mais qualquer coisa. Ou seja, eles são signos, são pessoas muito atraídas pela profundidade de uma relação. Ou seja, por outras palavras, para sermos um bocadinho mais diretos e menos diplomatas, eles gostam muito da sexualidade, de ver o que é que podem contar e até, vamos lá, até onde é que vão poder chegar. Portanto, uma relação com o escorpião tem que ser uma relação, obviamente, com uma componente física muito verdadeira, muito profunda e muito presente. Portanto, nada de relações quiméricas e idealizadas em excesso com o escorpião. Eles vão querer, como é que eu vou dizer, provar, como é que eu vou dizer, avançar fisicamente para ver se a relação funciona ou não. Portanto, se quiserem apaixonar um escorpião, sejam e mostrem a vossa sensualidade e, mais ainda, podem puxar para um lado de mistério, de segredo. Não revelem tudo, porque eles adoram descobrir aquilo que lhes querem esconder. Portanto, é assim que se apaixona um escorpião. O escorpião também falou de balança. Virgem ou leão, alguma coisa a assinalar nestes signos? A matéria amorosa também falou de virgem. O virgem, como eu disse, tem que se associar o amor e o prático. No signo leão. É que eu tenho a impressão que os leões não tiveram esta parte amorosa. Não, não foram contemplados. É assim, para apaixonar um leão é preciso ter muito cuidado. Os leões não gostam de vulgaridade. Portanto, temos que lhes dar a ideia de que isto, isto, eu, sou um objeto raro. E eles aí ficam encantados, porque eles gostam de lutar pelo objeto amado, eles gostam do requinte e de tudo o que é raro. Nunca, mas nunca se pode dizer a um leão que já se teve dez relações. Ou seja, não, eu não tive relação nenhuma. Tu és o amor da minha vida. Portanto, porque eles gostam do raro. Se eles veem que aquela pessoa já teve muitas aventuras, ele automaticamente afasta-se. Porque ele gosta do raro, do difícil e do nobre e do requintado. Mas um jantar à luz da vela, requinte, rigor, raridade, são as palavras de ordem. Um espetáculo raro, um bom teatro, um bom jantar, mais ou menos um bom jantar do que dez piqueniques, percebem, para os leões. Pronto, fica aqui o recadinho dado para os leões e para aqueles que se relacionam com os leões. E vamos então aguardar as suas próximas previsões para os outros signos, que ainda nos falta.